Aí gente, vamos pesar a estradinha pra ver quanto que tá pesando de som, mano, aqui, ó. Ó, tá subindo. E aí? Para aí. Vou fazer o vídeo, galera, porque eu mostrei no meu Instagram lá no meu Instagram o alto-falante de média excursionando, entendeu? Aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais técnico que eu vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? Teve muita gente que falou pra mim, aqui no Goiás, aqui em Brasília, aqui em Goiânia não tem isso, isso não existe, tá errado e tal. E motor, eu falo. Motor não, motor original. Salve, rapaziada, e aí, brother? Antes de fora. Sou de Barrinha. Barrinha, vocês verem de Barrinha? Faz dois. Mano, tem um cara que trabalhou pra mim lá, eu chamo o William, mano, eu chamava aí de William Gervásio. É o Carbone? É o Carbone, é ele mesmo. Ele é viado, sabia, né? Ele casou tudo, mas ele engana, ele é viado. Só faz esforçar. É meu parço, qual que é seu nome, irmão? Fala no Instagram aí pra rapaziada. Meu Instagram é DanielsonSabino.93. Aí, ó, e o seu, meu brother? Meu é Luminense, 016. Aí, ó, os moleques já acompanham a gente aí, queria ver o carro de perto, aí eu falei pra eles, mano, vou estar por aqui. Acharam minha casa, não sei como, quem caguetou, mas... Achou aqui, como que vocês acharam minha casa? Minha casa não, a casa da minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe mora aqui, ó, minha irmã mora aqui do lado, tá ali no portão escondida, certo? Mas é isso. Como que vocês acharam? Foi perguntando pra todo mundo no posto, o moleque salva aí fora do, mais cedo do trampo, pra ver. Salva aí cedo do trampo, mano, boa satisfação, muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente lá. É nóis. E vai sempre colaborando a gente lá, deixando like pro vídeo, hein? Então, esse vídeo aqui é mostrar a reação de algumas pessoas, já mostrei do Luciano da Garage no vídeo anterior, mas eu vou pesar esse carro aqui. Vou não, eu já fui pesar esse carro lá no Capelinho, mano. Capelinho é um depósito aqui, em ferro velho, essas coisas, né? E aí vocês vão poder acompanhar agora o vídeo de eu pesando, mano. Eu queria saber quanto que tá o som e tudo aqui do carro, né? Então, eu levei lá pra pesar e você vai poder acompanhar isso agora. Mano, só agradece, hein? Vocês aí, a presença já vai aparecer no canal, parceiro. Vai aparecer já. É nóis. É que é, mano, mas é tudo igual. É a humildade total, hein? É isso aí. Gostou do projeto? O que você achou? Coisa linda, bagulha perfeita, né? Não, na moral, e o som? É, na moral, o que que é isso, mano? Arrepia, né, mano? Tem nem preparação com os vídeos, não tem noção, não dá pra explicar. Porque é muita molecada? Igual vocês nunca tinham visto o Trio Goiano. Vocês viram só em vídeo do YouTube e Instagram da molecada, né? Só isso. Então, aqui a gente sabe que é a terra do pancadão. Aqui, galera, onde a gente mora, essa região nossa, é a terra do pancadão. É mais falando seco, mas a qualidade é gostosa. Não machuca o ouvido. Gostou de ouvir. É isso mesmo, é isso aí, é a ideia. Fechou? Então, vai. Aí, a reação da rapaziada também, mano. É isso. É nóis, tamo junto. Acompanha aí o videozão, eu pesando o carro, mano. Foi da hora. Acompanha aí. Oi, tudo bom? Eu posso só pesar um carro aqui, rapidinho? Eu já pesei outras vezes. Você pode carregar? Não, só pra mim pesar mesmo. Aí o peso particular é 30 reais. Sério? Sim, só pesa de particular. Nossa, gente, é tão simples, só colocar no balão. Eu até parei lá pra perguntar, nunca me cobraram. Eu sempre montei o som, eu tinha amizade com o pessoal, sempre me deixou pesar. Só pôr na balança e tirar. É uma pesada? É, só para que vem de remissão imprimir nada. Só vou gravar a tela aqui, pesou e pronto. Ótimo, obrigado. Bem rapidinho. É? Aí, gente, vamos pesar a estradinha pra ver quanto que tá pesando de som, mano. Aqui é a balança, tá ligado? Vamos achar onde que tá o negócio aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá subindo. E aí? Para aí. 2 mil, a câmera tá meio focando assim, ó. 2 mil e 30 quilos. Você tá louco, velho. Eu tô só um pouquinho. 2 mil e 30, pode sair agora, sai pra lá. Vai devagarzinho pra não pegar. 2 mil e 30 quilos, pra melhorar o peso da estradinha, mano. Você tá duro, velho. Gente do céu, mano. Ó, e pesa mesmo. Vamos ver se vai pegar eu. Acho que não, né? Eu sou muito 28, 30, 40, 50. Ah, mano, meu peso certinho. Obrigado, moço. E aí, rapaziada? O peso da estradinha, mano. Que negócio doido, mano. Viemos aqui no ferro velho, ó. E aí, a gente acabou de pesar o negócio. Você tá louco, mano. 2 mil quilos, gente. 2 mil e 30 quilos aí, ó. Você viu, jibóia? 2 mil e 30. Leve pesar o quê? Qual que é o preço dela? 900 quilos no original. Normal? Acho que não é isso não. É mais leve. É porque o Gol pesa 800. Eu vou até ver na internet. Vamos lá, então. Você é louco. Acabamos de pesar o carro, mano. Que negócio doido, mano. Aí, rapaziada. Já voltei em casa, né? Isso aí foi semana passada que eu fiz esse vídeo pra vocês. Mas vou deixar o print na tela agora pra vocês verem, mano. O peso original do carro. É 1.080 quilos, como vocês estão podendo ver aí. A ficha técnica da estradinha, né? Ou seja, tem praticamente aí 1.000 quilos de som automotivo, mano, no carro. Lembrando que a minha caixa eu fiz de madeira, gente. Compensado naval. Que é muito mais leve. Duas pessoas movimentam a caixa tranquilamente, né? Já se fosse feito, como o pessoal faz a outra ganhada em MDF, ficaria até mais pesado. Mas por que que eu fiz isso? Além da caixa ficar um pouco mais leve, o material é muito bom. A caixa ficou muito boa. E eu fiz mesmo pra ajudar no peso. Porque a estradinha tem 14 baterias de 105 amperes. Então imagina o peso já. O carro tem que ter 14 baterias, mano. Imagina, 14 baterias já é muito peso. Então, tipo assim, é o peso aí de mais ou menos 2 carros, né? O pessoal costuma sempre colocar 7 baterias nesses carros aí, entre o goiano, quem coloca bastante ainda, hein? Tem gente que coloca só 3, 4 baterias aí de, lógico, uma amperagem até maior, né? De 150 amperes e tal. Mas tipo, mano, 14 baterias de 105 amperes são 14 baterias. E é pesada. É muito pesada. Aí também, teve a reação dos meninos, gente. Acabou que eu esqueci. Eu não consegui gravar a reação deles vendo o som. Mas ele ficou muito surpreso. Trocou muita ideia comigo. Os moleques estavam emocionados. Os meninos é muito gente boa demais. Um forte abraço aí pra rapaziada de barinha. Conheço muito aí o William, né, mano? Trabalhou comigo aí. O moleque é muito da hora. Sangue bom demais. Meu parça, mano. O William Gervásio. Eu chamei o William Gervásio. Um dia eu vou contar a história pra vocês. E quando eu estiver bem perto dele, eu vou contar isso aí. Mó resenho, mano. Mó resenho. Então é isso aí, rapaziada. Então a estradinha pesou nada mais, nada menos que R$2.030. É muita coisa, galera. É muita coisa. Pesada. E bom, cara. O que que tá acontecendo? Eu tô recebendo bastante proposta de compra no carro. Galera, eu não posso vender o carro agora. Eu não posso. Em respeito aos inscritos, mano. Que acompanharam essa trajetória inteirinho. O ano inteiro. E muita gente quer ouvir o carro tocando. Quer ver de perto. Então eu tenho que primeiro fortalecer essas pessoas. Que sempre me fortaleceu aqui no like. Deixa o like pro vídeo aí. Se você é novo aqui no canal, mano. Volta aí uns vídeos atrás. Assiste. Procura saber mais. A história aí um pouquinho. Certo? Eu agradeço a todos vocês mesmo. No fundo do coração, as mensagens do Instagram. Mano, aqui. Deixa nos comentários que vocês quiserem. Ideias pra vídeo também. Que eu vou tá fazendo pra vocês aí. Eu vou fazer o vídeo, galera. Porque eu mostrei no meu Instagram. O alto-falante de média excursionando. Entendeu? Aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais técnico. Que eu vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? Teve muita gente que falou pra mim. Aqui no Goiás. Aqui em Brasília. Aqui em Goiânia. Não tem isso. Isso não existe. Tá errado e tal. Tá indo grave no falante. Não sei o que, gente. Brincada, mano. Eu trabalho numa empresa. Uma das maiores do mundo aí. Se não a maior. E outra. Com profissionais de ponta, mano. Eu tô editando o vídeo. É o barulho. Então, mano. Com profissionais de ponta, mano. Você acha que a gente ia pecar nessa? Brinca não. Brinca não. Mas eu vou tá explicando tudo pra vocês. Vocês são leigos, né? A maioria leigos. Às vezes não entende. Com um pouco do som. Mas eu vou tá explicando pra vocês aí tudo. Nos próximos vídeos aí. Você vai acompanhando. E também, mano. Lá eu sempre deixo caixinha de perguntas no Instagram. Pra vocês ficar à vontade. Fazer perguntas e mandar também aí. O que vocês querem de comentário. Fechou? Então, o carro. Eu não vou poder vender o carro agora. Eu já tive proposta muito legal no carro. Muito legal. Não sei se eu posso falar o preço. Mas futuramente eu falo pra vocês aí. Quem sabe daqui a alguns meses eu posso vender. Mas aí eu já vou tá montando outro projeto. Fechou? Que a gente não pode parar nunca. Então é isso, rapaziada. Se gostou do vídeozão. Deixa o likezão pro vídeo. Vai ajudar demais o canal aí a crescer cada vez. E vamos rumo a os 20 carros. Será que a gente consegue? Até no meio do ano. Vamos tentar, né? Ou no ano inteiro. Não sei. Seja que Deus quiser. Nós estamos juntos. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto